E uma vendinha no canto da rua Onde o mangareiro ia se animar Tomar uma bigada com o ambo assado E olhar pra Maria do Juá Cadê seus mãos? Aquele lindo amor que você prometeu Quando conversava com meu coração Tudo que dizia já se esqueceu É bom lembrar de quem vive cantando Acreditando em tanta adivinação Levando a vida, cheirando a felicidade Busca a saudade do canteiro da canção Só porque não consigo ficar sem amor Nesse mundo tão só Ando perdido nos terreiros de forró Caçuta chego em todo canto salão Olho pra lua e me confundo nas estrelas Penso que o céu incende osso de balão Ando perdido nos terreiros de forró Caçuta chego em todo canto salão Olho pra lua e me confundo nas estrelas Penso que o céu incende osso de balão